Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é o professor Gabriel Zayed do canal do Estuda Mais e vamos começar por aqui a resolução de mais um exercício de matemática básica resolvendo uma conta de divisão. Mas antes não esqueça de se inscrever no nosso canal no YouTube e de deixar um like neste vídeo caso você goste do nosso conteúdo. Nós temos aqui a seguinte conta, o número 345 dividido por 85. Para montar essa continha você vai colocar o primeiro valor, no caso o 345, do lado do símbolo da chave e dentro do símbolo da chave o número 85. Aqui você vai pegar o 345 e dividir ele em 85 partes iguais. O resultado dessa divisão a gente coloca aqui embaixo, onde a gente chama de quociente, que é a resposta da nossa divisão. Bom, para fazer essa conta de dividir, você precisa pegar o 85 e multiplicar ele por algum valor que dê 345. Claro que você pode ir testando alguns valores para você chegar nesse 345. Você sabe que 85 vezes 1 é o próprio 85, 85 vezes 2 vai dar o dobro disso daí, vezes 3 o trigo, assim por diante. Você quer chegar em 345. Eu vou chutar um valor adatório. vou pegar 85, eu vou multiplicar por 3, por exemplo, para ver se dá. 3 vezes 5 é igual a 15, 3 vezes 8 vai ser 24, mais 1 que está aqui em cima vai dar 25. Opa, não deu e ainda está um pouquinho longe, mas acho que se eu tentar multiplicar por 4 vai chegar 85 vezes 4, 4 vezes 5 dá 20, 4 vezes 8 é 32, mais 2 é 34, deu 340. Está muito perto de 345. E aqui a gente percebe uma coisa, que se eu utilizar 85 vezes 5 vai passar de 345. Então quando você vai fazer a multiplicação, o ideal é que você encontrasse um número e um número inteiro que multiplicado por 85 desce 345. Como não tem nenhum número inteiro que vai dar, você vai pegar o 85 e vai multiplicar ele por 4, que é o número que chega mais próximo de 345 e que dá um resultado menor do que ele, 340. Por que tem que ser menor? Porque a gente vai fazer uma subtração, uma quantia de menos entre esses valores. Aqui você vai ter 5 menos o zero, que vai ser igual a 5, 4 menos 4 que é zero, 3 menos 3 que é zero. Agora nós temos o 5 para dividir por 85. Como 5 é menor do que 85, não dá para dividir. Neste caso, você vai adicionar um zero ao lado do 5, transformando ele no 50. Só que quando você adicionou esse zero e transformou ele em 50, para compensar você tem que colocar uma vírgula no quociente. No entanto, 50 ainda é menor do que 85. Então, você vai adicionar um outro zero aqui, para transformar ele em um número maior do que 85. Só que esse segundo zero, você não compensa com essa vírgula. Você vai compensar o segundo zero adicionando um zero aqui após a vírgula. Agora sim, 85 vezes quanto vai dar 500? Bom, vezes 4 é 340. Então, é dali para cima. Eu vou pegar, por exemplo, 85 vezes 5, para a gente fazer o teste. 85 multiplicado por 5 vai ser 5 vezes 5 é 25. 5 vezes 8 é 40, mais 2 é 42. Bom, chegamos aqui em 425. A diferença para 500 vezes 175, então por 6 não vai dar, por 6 passaria. Então, eu tenho aqui 85 vezes 5, que dá 425. Nós podemos agora subtrair esses dois valores. Zero menos 5 não dá, tem que pedir emprestado lá para o vizinho. Aí vai funcionar assim, o vizinho, que é o 5, ele vai emprestar. O zero ele pede para o vizinho, mas o vizinho não tem, ele pede para o outro vizinho. O 5 vai emprestar uma unidade, vai ficar com 4 unidades. Quando ele empresta, esse vizinho do lado fica com 10, mas ele vai emprestar uma unidade para o outro e aí ele fica com 9. Então, vai ser 10 menos 5, que é igual a 5. 9 menos 2, que é igual a 7. 4 menos 4 é zero. Você pode baixar também esses dois zeros aqui. Não vai alterar em nada, tá? Isso aqui é tudo zero à esquerda, você pode ignorá-lo se você quiser. Porque eu estou com o resto aqui dando 75. A conta, ela vai continuar. Você poderia adicionar um zero aqui e continuar fazendo essa conta de divisão. Mas esse resultado, com dois algarismos depois da vírgula aqui, já é o suficiente para a gente. 4,05 já é o nosso resultado. É claro que não é o resultado que acaba aqui. 4,05 vai ter alguma coisinha. 8, etc. Só que para a gente, como um resultado numa divisão, de modo geral, dois algarismos depois da vírgula já é o suficiente. Então, eu vou parar por aqui. Mas a gente vai dar uma olhadinha numa outra conta para você praticar um pouquinho a divisão. Dá uma olhada nessa continha aqui. 75 dividido por 4. Se possível, pause essa videoaula agora. Resolva essa conta. Quando você encontrar o resultado, coloque ele aqui nos comentários desse vídeo. Na nossa próxima aula de divisão aqui do canal do Estuda Mais, eu estarei resolvendo essa conta juntamente com você. Então, para ficar por dentro de todas as novidades, é só você dar um like no vídeo, se inscrever no canal do Estuda Mais e ficar de olho aí nas nossas novidades que vão ser sugeridas para você pelo YouTube. Tá bom? Forte abraço, até a próxima e tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!